Donald Trump sempre genera polêmica com seus posts em Twitter. Y, em esta ocasião, há excepção no se riso esperar depois de um Twitter, ao que se sente orgulhoso por sua habilidade para escribir. Depois de haver escrito muchos libros de los mejores vendidos, Y, algo orgulhoso de mimismo e mi capacidad para escribir. Deb Tener, 50 kilos, fake news, gustam constantemente de buscar um error em mis tweets. Pongo em maiúsculas certas palavras solo para enfatizar que deberán escribirse em maiúsculas, after having written many best-selling books, and some wet pride in myself or my ability to writing it should be noted that the fake news constantly likes to party over my tweets looking for a mistake. E capitalize certain words only for em fases, not b, c, they should be capitalized, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump e, july 3, 2018, hubo personagens que lo tomaram com humor, entre elas, J, K. Rowling, autora de la saga, Harry Potter, Kim mostró como Larrizo Reira é o tweet Y ao criticar de Donald Trump. Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Rolim arroba JK underscore Rolim Julai 3, 2018 Asterisco Wipes Asterisco Control Briefing Asterisco Sirus Lee Arroba Real Donald Trump The Greatest Reiter J.K. Rolim arroba JK underscore Rolim Julai 3, 2018 É o comentário de La Escritora Diz a Tofuertes polêmicas Entre los internautas estadounidenses Que en Slay contestarão I love your Harry Potter books But I'm about to put them in the trash You are obsessed with our president Why he is not your president He is and will be as great as Washington and Lincoln Freedom is a gift from God And we are here to keep America From becoming Europe The good wife Arroba Joan Eileen Julai 4, 2018 Una de las críticas a su comentario Fue respondida por la propia Rolim Sweet heart If you read the whole of Harry Potter And for the author Would support them Authoritarian Braga Who's to know how Don't be his Bane away And so will Ipik.twitter.com 619pnqx0rk JK Rolim Arroba JK Underscore Rolim Julai 3, 2018 Precalifica tu crédito paime Desde 100 milhares de dólares Hasta 5 dólares MDP Damos respuesta Em 48 horas Y Puedes disponer do dinheiro Em menos de 10 www.premo.mx X No X No 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 No